Clamo a vós, ó Senhor, eu clamo a vós. Eu suplico a vós, ó Senhor, eu peço a vós. Clamo a vós, Senhor, grito a vós, ó Senhor, busco a vós, ó Senhor, procuro a vós, ó Senhor, eu clamo a vós. Não clamo a outros, não me apoio a outros, em outros, não espero de outros. Eu clamo a vós, Senhor, eu quero a vós, Senhor. É porque eu confio em vós, Senhor, por isso eu clamo a vós. É porque eu creio em vós, Senhor, por isso eu clamo a vós. Eu confio que só tu podes me dar, Senhor, por isso eu clamo a vós. Só tu podes me agregar, só tu podes me acrescentar, só tu podes me salvar, só tu podes me resgatar, só tu podes me realizar, só tu podes me conceder. Eu clamo a vós, Senhor. Tu tens o poder de trazer do nada o tudo. Tu tens o poder de fazer a vida acontecer, só pelo seu querer. Eu clamo a vós, Senhor. É a voz que eu clamo É a voz que eu busco É a voz que eu quero Desejo Tua resposta do fundo do meu coração Desejo Tua intervenção do fundo do meu coração Desejo Tua graça do fundo do meu coração Eu clamo a vós, Senhor Sabes O que está dentro de mim Os meus clamores Eu clamo a vós, Senhor Confio em vós, Senhor E espero em vós Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém, no nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Amém